Hoje eu tô aqui com o Pryton P7 Plus, tablet barato que eu paguei R$170 no AliExpress pra testar a Call of Duty Mobile. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Muita gente pediu pra que eu pudesse testar a Call of Duty Mobile aqui no Pryton P7 Plus e eu tô aqui pra testar. Queria falar pra vocês que eu já fiz uns shorts mostrando ele rodando o Free Fire, mas se vocês quiserem um vídeo longo, eu posso estar produzindo aqui pra vocês também. Eu já tô aqui no lobby pra começar a partida e aqui tem várias funções. Call of Duty Mobile é um jogo que eu não joguei muito, eu tô ligado como que funciona. E não sei se tem muita coisa pra eu mexer aqui, deixa eu ver. Tem umas coisinhas aqui pra eu resgatar, eu não sei pra que que funciona. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Os botões estão respondendo bem aqui, tá? Pelo menos na tela inicial. Tem mais coisa aqui pra eu resgatar, armamento. Bem, vamos começar a partida aqui, ó. Mas antes já deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo e se inscreva aqui no canal. Também cola lá no grupo do Telegram pra que a gente possa bater um papo. Vamos iniciar aqui então. Ó, como vocês podem ver, o jogo tá rodando. Até que legal. Qualidade gráfica está no baixo. Eu não sei muito bem jogar esse jogo, tá? Então vocês já me desculpem. Eu vou nubar muito aqui. Mas a ideia é mostrar, né, como o jogo tá rodando pra vocês. Acho que eu matei um aqui. Dá pra eu trocar a arma? Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui. Ai, se não fosse meu parceiro, acho que eu tinha morrido. Nossa senhora! Matei mais um. Vamos trocar de arma aqui de novo. Ó, eles estão descendo ali, hein? Agora eu vou morrer. Não é possível. Mano, eu sou um desastre nisso aqui. Jesus amado. Ah, isso aqui só pode ser bot, não é possível. Era pra eu ter morrido. Me mataram aqui por trás, ó. Zorro, Ciro, 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 Rela. É isso? Eu acho que não é bote, não. Acho que é uma molecada ruim mesmo. Porque tem uns nomes bem zoados aqui. Mas vamos ver, ó. Como eu falei pra vocês, a qualidade gráfica tá no baixo. Eu não vou nem mudar aqui. Não vou colocar outra configuração. Porque senão o bichinho não vai aguentar. Nossa, velho. Nossa, matei com tiro na perna. Acho que a gente vai ganhar aqui ainda, hein? Tô achando, hein? Como eu falei pra vocês, eu paguei 170 reais. No tablet. Muita gente tem pego esse tablet. Tem curtido. Uso ele pra leitura. E eu tô só tacando fogo no povo aqui, ó. Já testei vários emuladores nesse aparelho. Se você ainda não viu, tá? Tem uma playlist aqui no canal. Com todos os vídeos que eu testei nesse tablet. Nossa senhora. Se não for bot, esse povo é muito ruim, velho. Eu já testei jogos de Nintendo DS. Jogos de Super Nintendo, Mega Drive, PSP. Playstation 1. Ainda quero testar Dreamcast nele aqui. Se tiver mais algum jogo que vocês queiram testar, tá? Deixa aqui pra mim nos comentários. Como eu falei, eu já fiz vídeo de Free Fire. É um shorts. Mas eu posso estar fazendo um vídeo longo. Ah, demorei, mas morri, né? O jogo em si, tá? Ele tá meio truncado. Eu acredito que um celular de boa potência, um tablet de boa potência, ele vai rodar muito melhor. Mas como vocês podem ver, é que dá pra jogar, tá? Cadê o mané? Mano, eu sou muito ruim. Ainda matei. E aí? Como eu falei pra vocês, se não for bot esse aqui, essa molecada é muito ruim, mano. Porque eu sou o pior. Tem um sniper aí, ó. Morri. O cara me matou com um tiro no pé, pra você ver como é que ele é ruim. É ruim assim como eu, véi. Vamos seguir aqui, vamos ver. Acho que falta pouco pra acabar essa partida. E eu acho que a gente vai ganhar. Eu quero subir nessa escadinha aqui também, véi. Como que sobe aqui? Ganhei, pô. Aí, ó. Pra vocês verem como eu sou bom. Pessoal, então esse foi o teste aqui com o Python P7. Como vocês puderam ver, ele roda assim com a Off-Dutch Mobile. Não roda como um celular, um tablet de alta potência, né? De qualidade superior. Mas dá pra jogar assim com a qualidade baixa, tá? Então, é um tablet de ótimo custo-benefício. Eu venho falando isso pra vocês. Se vocês não assistiram, assista a playlist com todos os testes que eu já fiz nesse tablet até agora. E se tiver algum outro jogo, algum outro emulador que vocês queiram que eu teste aqui, não adianta pedir PS2 porque ele não roda PS2 nem 3DS, tá? Mas se tiver alguma coisa abaixo de PS1 que vocês queiram que eu teste, pode deixar aqui que eu vou testar. Dreamcast eu já fiz um teste nele. Ele roda alguns jogos e eu pretendo fazer um vídeo em breve. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aquele joinha pra fortalecer aqui o canal. Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita, esse é o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu!